Meus amigos, bem-vindo ao canal Matemática do Professor Lacerda, aqui no YouTube. Hoje já são dia 1 de janeiro de 2023 e temos hoje mais de 3.900 inscritos. Olha só pessoal, muito legal. Dendo continuidade a nossas aulas sequenciais de progressão aritmética, sempre trabalhando com questões que caíram no concurso. As duas primeiras, aritmética 1 e 2, eu botei questões no Banco do Brasil, mas nem sempre nós vamos coletar questões que caíram apenas no Banco do Brasil. Mas questões que podem ser usadas para o Banco do Brasil e outros concursos, na PUC, na APM, entendeu? Escolas Militares em Geraldo. Essa questão caiu, mas escola especialista da aeronáutica, escola especialista da aeronáutica, essa questão é muito boa, é simples, mas tem que raciocinar e conhecer os conceitos de progressão aritmética. Senão você não chega ao resultado, tá legal? Então olha só, vamos ver a galera que caiu aqui de paraguedas. Dá uma força, inscreve no canal, mas eu não vou começar o Paulo do CERN a aumentar cada vez mais a quantidade de seguidores desse canal. Porque olha só, é um canal feito com as pessoas que não podem pagar o curso de matemática. Vem aí o Banco do Brasil, como eu falei na outra sequência, as inscrições terminam em 24 de fevereiro e um dos tópicos de conteúdos que caem nessa prova é progressão aritmética. E agora vamos ver progressão aritmética, vamos ver juros, vamos ver porcentais. Sendo que no meu canal, já tem ali nesse canal, vocês estão aí assistindo essa aula, juros porcentais, regra de 3, 5, composta, tem juros 5, composta, tem equação de segundo grau, tem uma facilidade de conteúdo na mão de vocês, tá bom? Então, olha só, como eu falei, escola especialista da aeronáutica e eu tenho aqui as alternativas que você iria marcar lá, certo? Você lá iria marcar uma dessas alternativas de acordo com a sua solução. Olha só, uma TA, ela tem como constante a razão. Então, você tem o primeiro termo, soma uma razão, aí vem o segundo termo, soma com a razão. Então, o A2, que é o segundo termo, é o A1 mais a razão. O A3 é o A1 mais duas razões, somando duas razões, dá o A3. Por que o A3? Tem o 3, 3 menos o A1 que é 1, 3 menos 1, 2, duas razões. Então, o A3 é igual a 1 mais 2R. É assim que é o conceito de PA, tá bom? Então, olha só, tem que ter um conhecimentozinho de PA para você fazer, senão, não consegue. Olha só, ele diz aqui o seguinte, pessoal. Em uma PA, cuja razão é igual ao seu primeiro termo, ele quer dizer o seguinte, que a razão R é igual ao primeiro termo, que é a A1. Já é uma informação que você tem que anotar na prova. com calma, com calma, e diz o seguinte, tem-se, 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 A3, que é o terceiro termo, mais o sétimo termo, é igual a 5. Assim, a razão da PA é, é um problema pequeno, mas com raciocínio vasto. Você tem que estar ligado no raciocínio, olha só. O A3, quem é o A3? Vamos ver quem é o A3. O A3 é o A1. 3 menos 1, 2, mais 2 vezes a razão. Quem é o A7? O A7 é igual ao A1, mais 7 menos 1, 6, 6 vezes a razão. Por isso aqui, eu tenho condições de achar a razão. Como? Ele diz para mim, galera, olha só, interessante o raciocínio. Que o terceiro mais o sétimo é igual a 5. Eu sei que o terceiro é A1 mais 2R. Eu sei que o A7 é A1 mais 6R. E sei que o A1 é igual ao R, o R é igual a 1. Então, eu vou dizer o seguinte, olha. Que A3, vou botar o que ele falou, que o A3 mais o A7, o sétimo do quê? O terceiro mais o sétimo é igual a 5. Está certo? Mas eu sei que o terceiro do termo é A1 mais 2R. Então, eu substituo, no lugar do A3, eu coloco A1 mais 2 vezes a razão, mais o A7, que é A1 mais 6R. A1, A1 mais 6R, que é igual a 5. Ó, A1 mais 2R é o A3, diz que A3 mais A7 é igual a 5. O A3 é A1 mais 2R. Vou ter que substituir o A3. O A7 é A1. O A1, esse é até o livro, né? É o A1. É o A1 mais 6R, que é igual a 5. Então, A3 mais A7 é igual a 5. Substituir. O A7 é A1 mais 6R, e o A3 é A1 mais 2R. Só que ele fala, olha só, a informação importantíssima, que o A1 é igual ao A1. Eu quero o R, então, no lugar do A1, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar R. Porque o A1 é igual ao R, e o R é igual ao A1. E o R é a razão, que é o que ele quer. Então, olha só, no lugar do A1, o A1 é igual a R. Então, eu vou colocar R, vai ficar R, mais 2R, mais A1, que é R, que é R, mais 6R, que é igual a 5. Com isso, eu fiquei com uma equação mixta, fácil, do primeiro grau, e R. E, achando o resultado dessa equação, eu tenho a resposta, que pode ser uma dessas 5 aqui, do problema. Está certo? Então, olha só, R com 2R, 3R, com mais 1R, 4R, com mais 6R, 10R é igual a 5. 10R é igual a 5. Ora, se 10 está multiplicando, qual é a operação inversa da multiplicação na matemática? É a divisão. Então, 10 está multiplicando, eu não quero 10R, eu quero R. Então, eu vou passar o 10 para lá, dividindo. Então, R é igual a 5, dividido por 10. Quanto é 5, dividido por 10? Ando em uma casa para a esquerda, olha. Puxa vírgula, 0,5. Então, R é igual a 0,5. Está aqui o resultado da razão. A razão é igual a 0,5. Achamos o resultado. Qual é a letra? Olha. O A. Está vendo? O A é a letra que é a resposta que vocês iam marcar lá. Letra A, 0,5. É isso aí, mais um problema de conversa de ativética. Parece simples, mas raciocínio é complicado. A PA, pessoal, ela tem sempre a razão. Por exemplo, se eu tiver uma PA aqui, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, essa PA, qual é a razão? É só diminuir o A2, aqui é A1, aqui é A2, aqui é A3, aqui é A4. Ela é infinita, ela vai embora. E se eu quiser achar a razão, é só pegar o segundo termo, diminuir para o primeiro, que é o A1. Então, a razão aqui vai ser 4, que é o A2, menos o A1, que é 2, a razão vai ser 2. Se eu pegar o quarto termo, diminuir para o terceiro, 8, menos 6, 2 também. Então, seria uma PA de razão 2. É assim que a gente calcula a razão. Quando chegar no terceiro termo, é A1 mais 2R. A1 mais 2R é igual a 6, porque o A1 é 2. Mais um R, mais outro R, vai dar quanto? Vai dar 6. Então, A1 mais 2R, vai dar 6. Então, disse que A3, que é o terceiro, é igual a 1 mais 2R. Ou A7, é igual a 1 mais 6R. Legal, pessoal? Só uma explanaçãozinha, uma ilustração, para quem não conhece direito, a verificar. Não, vocês não vão morrer, nesse caso, nem de soma, nem de termos geral da perna. Fica na paz, fica comigo, enfim. Mais uma aula importante para você visitar aquele canal matemática. O pessoal acerta. Obrigado por vocês estarem até o final. Obrigado por vocês estarem aqui. Fui!